Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo diferente pra vocês. Vai ser um desafio. Eu vou ensinar pra vocês um jantar romântico, com prato principal e sobremesa. E o desafio é não ultrapassar o valor desse jantar. Vai ser um desafio de 50 reais. Eu posso fazer com valor a menos, mas não posso ultrapassar esse valor. Então, vem comigo ver qual é essa receita e o que eu comprei pra gente fazer aqui hoje. Já estou aqui com as compras feitas, que eu vou usar pro jantar e pra sobremesa. Nós vamos usar um molho de tomate Quero. Ele foi 1,25. A linguiça calabresa, que foram que não me deram notinha, ela foi 3,58. O lagarto, eu pedi mais ou menos 1 quilo, deu 970 gramas. Deu 17,44. O quilo dele estava 17,98. Como eu vou colocar essas cebolinhas aqui no molho da receita, estava 1,99 esse saquinho. Aí eu aproveitei pra comprar, porque eu uso muito cebola nas minhas receitas aqui em casa. Mas você pode comprar a quantidade que quiser. Pode comprar umas 10 cebolinhas. Ele foi 1,99. Eu também não tenho a notinha, mas vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Pra salada, eu vou usar tomatinho cereja. Esse daqui estava 2,97. Uma alface crespa. Você pode comprar o que você quiser. Eu comprei a crespa, porque é a que estava mais barata. 1,99. Eu comprei dessas batatinhas. Eu comprei a mais pra sobrar, tá? Mas o quilo dela estava 3,95. E 30 batatinhas deu 2,64. Comprei um refrigerante de 1,5 litro. Eu queria comprar, na verdade, era suco de laranja. É daqueles prontos mesmo, de uma marca lá que eu gosto que tem no mercado. Mas não tinha o de laranja. Então eu não resolvi não comprar. Comprei um refrigerante mesmo. Ele foi 2,98. Pra sobremesa, eu comprei 2 barras de chocolate amargo, 70%. E um pacote de biscoito maiseno. Pessoal, não repara na aparência da pessoa, porque eu acabei de chegar da academia. E aproveitei pra comprar as coisinhas que eu mostrei pra vocês agora. Hoje nós vamos preparar um prato principal e uma sobremesa. O prato principal vai ser lagarto recheado com a linguiça calabresa. Ao molho de batatas e cebola. E de sobremesa, nós vamos fazer uma torta de chocolate amargo com casquinha de biscoito. Então vamos aprender esse jantar pra quem sabe você preparar aí pro seu amor no dia dos namorados. Vamos à soma das nossas notinhas, né? 17,44. 17,98. 7,60. Porque esse daqui é outra compra. Mas a cebolinha eu tinha comprado já, a cebola pequena. 1,99. Mais 3,58 da nossa calabresa, né? Deu 48,59. Então, conseguimos, né? Sobrou 1,41. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que tempera o nosso lagarto recheado. E já vamos rechear ele. Vamos deixar ele descansando mais ou menos por 30 minutos ou uma hora, tá bom? Aqui tá o nosso pedaço do nosso lagarto. Mais a calabresa. Primeira coisa que a gente vai fazer é furar o lagarto, tá? Se a sua calabresa for maior do que a peça, nunca fure até o final, tá? Eu não vou furar até o final. Eu vou furar só até aqui, mais ou menos, deixando uma bandinha aqui no bumbum da carne aqui, ó. Sem furar. Pra não atravessar e rasgar a carne na hora do cozimento, tá bom? Então, eu vou furar só que a calabresa entre. Se ela ficar um pouco de fora, eu corto o pedacinho que sobrou. Então, vamos furar. Você vai enfiar a faca. Não enfia até o fim, tá? Da carne. E aí você vai serrar pra lá e pra cá. Toma cuidado, tá? Vamos pegar uma vasilha que possa ficar fechada. E vamos picar dois dentes de alho. Você pode colocar sal, você pode colocar um tempero que você já tem em casa. Eu, no caso, já tenho um tempero que eu faço pra colocar na comida em geral aqui em casa. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Agora nós vamos tampar essa carne e vamos deixar ela descansando mais ou menos por 30 minutos a 1 hora. Mas antes de eu me ajeitar, arrumar essa cabeleira toda aqui enquanto a carne descansa, nós vamos fazer a sobremesa. Porque senão não dá tempo dela gelar pro nosso jantar. Nós vamos precisar pra ela uma bolacha maisena. Eu parti aqui dois pedaços de papel manteiga. Um vai ficar assim e outro vai ficar assim. Por quê? Como eu não tenho forma removível, de fundo removível, eu vou tirar ela depois que ela estiver firme. Nós vamos precisar de manteiga. Não pode ser margarina, tá bom? Porque corre risco da crostinha dar errado se você usar margarina. A manteiga é uma das coisas que eu não comprei, que não tá incluso nos 50 reais, tá gente? Pra explicar direitinho pra vocês. Por quê? Porque eu já costumo ter em casa. Em casa não falta manteiga, então eu já tenho em casa. Se você tiver, já facilita pra você. Agora, se você não tiver, aí vai passar o valor, tá bom? O creme de leite também eu tenho sempre em casa. Eu peguei aquelas duas barrinhas de chocolate, cada uma com 100 gramas, e piquei elas bem picadinhas. Pra gente derreter no micro-ondas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é triturar o pacote todo de biscoito maisena. O pacote aqui, ó, ele tem... Ele tem 200 gramas. A quantidade que a gente vai usar de manteiga é a metade do pacote, da quantidade do pacote. Então quer dizer, 100 gramas. Então vamos bater lá no indicador. Você pode usar o liquidificador e o processador, tá bom? O ponto da bolacha maisena é igual farofa, tá? Então você vai bater até ela virar uma farofa. Agora aqui a gente vai medir os 100 gramas de manteiga que vai colocar junto com a nossa bolacha maisena. Eu tenho balança em casa, então eu consegui medir os 100 gramas certinho. Você pode colocar 5 colheres de sopa de manteiga, tá bom? E vai dar certo. É, ó, a manteiga tem que ficar assim. Após aquele tempo que eu te falei que você vai colocar, agora a gente vai colocar ela pra bater junto com as bolachas. Aí depois de batido, aí ó como é que ela ficou. Ficou bem molhadinha. Aí se tiver ficado sem misturar com alguma coisa do fundo, é só você pegar uma colher e misturar, tá? Agora você encaixa bem aí com os seus papel manteiga. A gente vai jogar essa farofinha aqui. Nós vamos compactar ela bem em volta da forma. Pode ser com a mão mesmo, eu não uso outra coisa não. Porque é o melhor jeito de... Deixar essa farofinha bem firme aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Aí você vai beliscando aqui pra ela ficar grossa. De preferência aqui, ó, bem na marca, tá vendo aqui a marca da forma? Se você tiver uma forma igual a minha, é melhor ainda. Você vai beliscando e prensando. Por quê? Porque senão ela vai desmanchar na hora que a gente puxar. Isso são conselhos do confeiteiro. E, amor, a gente vai levar isso aqui pro congelador? Sim, depois que se prensar certinho aí, aí leva pra congelar enquanto faz o recheio. Ó, isso aqui você tem que fazer com muita paciência, tá bom? Porque, ó, as crostas tem que ficar grossinhas. Aqui no canto, que senão quebra a torta. Então faz com paciência, não faz com pressa não, tá bom? Porque eu sou mais apressada, mas tem que ter paciência. As coisas de doce tem que ter paciência. É um teste pra mim. Agora a gente vai levar pra geladeira, né? Congelador? Vamos levar pro congelador. Agora nós vamos pra parte mais fácil da torta, né? Pra mim. É, a gente vai esquentar 100 gramas de creme de leite, que também é a metade do tanto de chocolate. Aqui a gente colocou 200 gramas. A gente não vai derreter o chocolate primeiro. Nós vamos esquentar 100 gramas de creme de leite. Novamente eu vou usar a minha balança. Eu vou colocar aqui 100 gramas. E aí no meu copo medidor eu vou falar pra vocês quanto que você vai usar. Balança o creme de leite antes de colocar. Aí 100 gramas deu 100 ml. Você pode colocar 100 ml de creme de leite. Vamos esquentar de 20 segundos. Aí a gente vai ver se ele ficou bom pra gente colocar no chocolate. E se não tiver esquentado, se o seu micro-ondas não for tão bom quanto o meu. Porque o meu micro-ondas não é muito bom. Aí você olha, se precisar esquentar mais você esquenta. Vamos ver se tá bom. O que você acha, amor? Pode colocar mais 20 segundos. Vamos colocar mais 20 segundos. Lembra que se você tem que balançar o creme de leite, ir de longe, tá gente? Porque tudo que você ferve no micro-ondas, estoura. E aí, tá bom? Parece que sim, ele tá soltando formacinho. Tá. Então pode colocar em cima do chocolate. Agora a gente ainda não vai mexer. Deixa eu tampar. Nós vamos tampar. Pode tampar com um prato a sua tigelinha. Vou tampar com um pratinho menor. E vou deixar aqui por quanto tempo? Uns 10 minutinhos. Deixar aqui uns 10 minutinhos. Enquanto isso eu vou lavar as louças. Das coisas que eu bati, das bolachas de maizena. Tá bom? Uhum. Agora você mexe aqui. Mistura bem com o creme de leite. Aqui como tem pedaço, ó, tá vendo? Tem pedaço ainda de chocolate. Não deu pra derreter tudo aquele creme de leite. Você não vai acrescentar mais creme de leite. Agora você vai levar pro micro-ondas em potência média. Não coloca na potência alta, senão vai queimar seu chocolate. Você vai colocar 15 segundos em potência média. Agora você vai mexer bem forte. Não mexe devagar, tá bom? Pra misturar bem. Tá vendo, olha lá, ó? Ele tá ficando cremoso. Tá sumindo aqueles chocolates que estavam maiores. A gente tá fazendo uma ganache. Chocolate amargo. Amor, sabe o que tem que fazer esse processo de mexer bem a ganache? Por quê? Porque o chocolate tem a gordura própria e ele normalmente não se mistura com o creme de leite. São dois ingredientes que naturalmente não se mistura. Por isso não pode mexer devagar. É, tem que forçar ele a se misturar. Pronto, gente, ó. Fica brilhoso. Aqui é um sinal de que os dois se misturaram bem. Agora a gente vai colocar na torta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela carne que a gente deixou marinando por mais ou menos uma hora, 30 minutos, pode ser 30 minutos, tá? Não precisa ser uma hora não. A gente vai colocar ela aqui pra fritar junto com esse óleo. Coloca a virada da parte que tem mais gordura, tá? Que é essa parte de baixo aqui, ó. Você vai deixar ele fritando e ainda não vai acrescentar nada das outras coisas que tem que acrescentar. Deixa ele dar uma fritadinha. Vai virando ela. Até fritar todos os lados e você voltar pra aquela parte da gordura de novo embaixo, tá? Deixa fritando, sem acrescentar nada ainda. Agora você vai acrescentar uma cebola inteira. Pimenta do reino a gosto. Mais um pouquinho de sal também no olho. E todo aquele sachê de molho de tomate que a gente comprou. Eu já abri o meu aqui e vou acrescentar. Isso aqui. Agora a gente vai acrescentar aqui dois louros, duas folhas de louro. E vamos colocar até a metade da carne de água. Por quê? Não vamos cobrir ela. Porque o lagarto vai soltar um pouco d'água. Então, nós vamos colocar só até a metade da carne de água, tá? E vamos fechar na pressão e deixar por 40 minutos. Aí, ó, já ficou 40 minutos na pressão. Olha o que aconteceu com a nossa calabresa. Ela sai um pouquinho pra fora. Mas é normal, ó. Tá vendo, ó? Ficou um caldinho. Esse caldo é que a gente vai cozinhar as nossas batatas e as nossas cebolas. Pra pegar o gosto do lagarto. E agora, depois da gente acrescentar esses temperos, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir a panela de pressão. E vamos jogar todo o molho aqui nas batatas. Pra pegar o tempero da carne. E vamos deixar a carne ali reservada. Na hora que pegar a fervura e elas começarem a cozinhar, aí você pode colocar o lagarto aqui. Pra ele pegar o tempero junto com elas. E isso vai ficar uma maravilha. Pronto, a nossa janta tá pronta, ó. Arroz que eu fiz. Que eu não ensinei pro nosso vídeo não ficar muito longo. Arroz. Salada tem alface e tomate. Cereja, que o Bruno gosta muito. E o nosso lagarto com batata. Ficou lindo e cheiroso. Agora vamos ver se está bom. E aí, mozinha, gostou? O que que você achou da nossa janta? Maravilhoso. Maravilhoso? Tá muito gostoso, tudo. Eu achei o seguinte. Eu acho que você pode colocar um pouquinho mais o lagarto. Pode deixar um pouquinho mais. Não precisa necessariamente deixar só 40 minutos. Pode deixar 50 minutos na pressão. Depois deixar sair a pressão sozinho. Mas ficou uma delícia. Ficou bem temperado. Ficou gostoso. Lembra de colocar o sal de acordo com o que você gosta, tá? O vídeo ainda não terminou. A gente terminou de jantar aqui. Vamos dar um tempinho para a gente comer a sobremesa. E se você está gostando desse vídeo, já aproveita e deixa o seu like aí. Agora vamos experimentar essa torta. Ver se... Interessou, né? Será? Parece a minha torta. Tá. Muito bom. Vamos ver. Isso quer dizer que a quantidade de manteiga foi boa. Minuto que fica quebradiça. Uhum. Esse prato. Obrigado. Ó, pelo lado de cá ficou firula. Ó. Põe aqui, deixa eu mostrar. Olha. Delícia. Era só a primeira que era difícil, ó. A segunda. Olha que linda. Hum. Bora comer. O sujeito. Essa é a torta da vida. Nossa. Maravilhoso. Quem não gosta muito de chocolate amargo, se for fazer com outro chocolate, tem que usar menos creme de leite. É, porque o chocolate ao leite, ele tem... E tem mais leite, né? Tem que ter mais leite, tem que ter mais gordura. Tem que ter mais gordura. Quanto mais você coloca creme de leite, ele vai ficar mais mole. Aqui ele ficou bem durinho mesmo. Percei que o chocolate amargo vai ser que é a mesma consistência. Mas é o jeito que a gente gosta. É, se quiser a mesma consistência com chocolate meio amargo ao leite, coloca menos creme de leite. E se for branco, menos leite ainda. É, porque o chocolate branco é pura gordura, né? Uhum. Tá delicioso. Tá delicioso. Uhum. Então esse foi o nosso jantar. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz dia dos namorados pra todos. Lembre-se que o dia dos namorados não é só o dia 12 de junho, não é só o Valentine's Day, né? Mas tem que ser todos os dias. Por exemplo, você tem a opção de fazer um jantar em casa e você tem a opção de sair. No dia dos namorados mesmo a gente não gosta de sair. Porque é um dia muito concorrido, os lugares aumentam, os preços. Não é nem pelo preço, é porque sempre tá muito cheio. E uma coisa que a gente não gosta muito é de ficar esperando em fila. Não. Então se você quiser fazer um jantar em casa, aproveitar aí com o seu amor, depois da janta, namore bastante, fiquem juntos, conversem. É sempre bom nesse momento, o celular não tá perto. Nada que atrapalhe o momento de vocês. Tem uma conversa, tem um diálogo, que isso faz muito bem pro relacionamento, né, bebê? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele gostou de tudo do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!